Alô, você que acompanha o nosso programa Balanço Geral, a gente está aqui diretamente do maior centro de compras de Presidente Dutra, a LAC, onde você vai encontrar tudo para a sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para quem você quiser, porque por aqui tem uma novidade que a gente vai começar a contar para você a partir de agora. Dá uma olhada na extensão dessa loja, onde você pode presentear qualquer pessoa da sua família ou até se presentear. Qual a novidade que eu estou trazendo para você, quem vai me contar os detalhes? Claro, é a Suzy Oliveira, ela que está acompanhando aqui um pouco do nosso trabalho. Conta para mim, Suzy, que novidade é essa? A partir de agora a gente pode presentear alguém de uma forma diferente? É isso mesmo, como sempre, o Grupo Audio Olá sempre inovando e trazendo novidades. O que é que nós temos de novidade? Esse cartão presente. Muitas das vezes a gente quer presentear alguém, mas a gente dá um presente e a pessoa já tem, ou então não fica muito satisfeito. Pensando nisso, o Grupo Audio Olá resolveu trazer esse cartão presente, vale compra de 50 reais. Mas você, não Suzy, mas eu não quero dar 50 reais, eu quero um vale compra de 100. Você vai adquirir outro cartão e assim sucessivamente. Depois que você presentear alguém com esse cartão, é só trazer o cartão, a pessoa que foi presenteada e ela vai fazer a retirada do seu presente. É uma espécie de voucher, né? É um valor, a pessoa volta na loja e escolhe o presente. Olha, gente, foi até bom tu falar nisso, porque muitas pessoas me perguntaram, Suzy, eu posso resgatar o dinheiro? Não, viu, gente? Esse vale compra aqui é pra você tirar o produto aqui na loja. E detalhe, é só aqui na LACER, não é na Audio Olá, é só na LACER aqui em Presidente Dutra. Esse valor serve pra qualquer produto dentro do valor adquirido? Dentro do valor adquirido. Então, assim, é uma forma muito legal de presentear alguém. Você só vai comprar o cartão presente e você vai dar pra quem você deseja. E agora, né, nós estamos chegando no dia dos pais, nada melhor do que você presentear o seu papai com um presente desse. Aí, gente, as novidades diretamente da LACER, como ela explicou aqui pra gente, a Suzy, é uma espécie de voucher. Você vem aqui, quer presentear alguém, a dúvida acontece, ou o que que eu compro, o que que eu não compro. Agora ficou mais fácil. Você vem aqui e conversa com o seu vendedor preferido, ou então conversa até com a própria Suzy, que ela te explica melhor. E aproveita as promoções. O dia dos pais tá chegando, tem novidades por aqui? Tem, sim. Inclusive os papais atléticos aí que gostam de pedalar. Nós temos uma grande variedade de bicicletários 29, temos uma grande variedade também de pesca, viu? Então aqui nós temos tudo para o seu papai. Tá certo. O mês de agosto chegando, estamos no mês de julho ainda, mas claro que a loja está aberta pra você. Lembrando que a loja LACER de Presidente Doutor está obedecendo todos os protocolos de higiene, com o pessoal usando máscara, fazendo uso de álcool gel e também mantendo o distanciamento social. A gente segue com você aí direto nos estúdios. Obrigado.